Em família com Paulo Guimarães, eu prometi E ele está de volta, Marcelo Chaves, apresentador oficial do Preservação Ambiental Bom dia, boa tarde, Marcelo, bem-vindo novamente É uma alegria estar aqui, é só chamar que ele é de volta, é sempre uma alegria Coisa boa, você não para, o que acontece? Não, não para Está no vitrine, não é? É Está ali, às vezes, no especial de campanha, há anos na telecação Preservação Ambiental, Deus Proverá, vitrine, especiais de campanha Eu falo que onde precisar de mim, na atenção nova, pode me chamar que eu vou Como é que é isso dentro de você, Marcelo? Porque é uma das características do Marcelo, como irmão, como profissional Sempre estar disponível na obra de Deus O que passa dentro do teu coração para ter essa postura? O chamado de Deus, acima de tudo Se Deus me chamou para estar na atenção nova, é porque Ele quer contar comigo Então, se Ele quer contar comigo, dentro do meu coração, precisa ter o quê? Disponibilidade É o mínimo É o mínimo É o mínimo Ir lá e fazer e deixar para que Deus permite, através da graça dEle Todo o conteúdo que sai, chegue ao coração das pessoas Disponibilidade sempre em tudo Obrigada pelo seu testemunho, viu, Marcelo? Ele é um presente na nossa vida Marcelo, você sabe como é que funciona já o programa? As pessoas mandam as perguntas, as pessoas que te acompanham nas redes sociais Lancei o vídeo perguntando se eles queriam te deixar perguntas e elas deixaram Vamos ver o que as pessoas querem saber de você? Vamos lá Vamos lá, pode tirar uma e eu leio? Vamos tirar lá de baixo agora primeiro Ah, vamos lá Marcelo é casado com a Camila Se você quer conhecer mais a história do Marcelo, procure o último programa que a gente grava Porque a gente conversou bastante sobre o seu Carlinhos A Dona, a Dona Elinha, lá de Divinópolis, Minas Gerais Yes A família linda Ana Paula, minha chará Ana Paula Zuccarelli Hum, gostei Qual é o seu maior sonho? Pode ser um sonho em família? O meu maior sonho? O meu sonho Hummm Eita, quando a gente está na canção nova a gente sonha tanta coisa, hein? É, Marcelo, você é um sonho sonhador? Eu sou um sonhador, mas lembro aquele livro que a gente já trouxe sobre os sonhos Eu pego muito algo que o Márcio diz na apresentação daquele livro Sonhar não é esperar, é esperançar Explica melhor aí pra quem não leu Quando a gente sonha, a gente muitas vezes quer esperar alguma coisa Quando a gente espera alguma coisa, a gente espera no sentido não de que a gente vá ao encontro Mas que aquela coisa venha até nós Quando a gente tem esperança no sentido, a esperança ela traz, por exemplo, do nosso coração primeiro a atitude Então quando a gente tem esperança nesse sonho, é sinal que a gente também precisa buscar aquilo Aí que vem a atitude Eu escuto muito, às vezes, quando eu coloco sonho, sonho alto, né? Coloco seus sonhos em Deus Eu já escutei muitas pessoas dizendo assim Sonhar pra quê? Vamos decepcionar? Sonho não realiza? Qual a sua opinião? A opinião é que a gente sempre deve sonhar Porque o sonho, quando a gente sonha em Deus, é esse esperançar É trazer dentro de nós essa atitude para que algo esteja sempre melhor E eu digo que os sonhos precisam ser primeiramente colocados pra dentro do meu coração Não pra dentro de situações que muitas vezes acontecem Quando a gente sonha, essa atitude precisa se transformar primeiro a mim Precisa se transformar primeiro a você E quando ela nos transforma, automaticamente ela transforma aquele que está à nossa volta Então a esperança do sonho, de sonhar, precisa se transformar primeiro a minha atitude No meu coração É que o sonho não pode morrer dentro de nós, mas a gente vai morrer, né? É de esperança, né? Como você falou E esse sonho em Deus, né? É esperar o melhor Mas esperar o melhor porque Deus sabe o que é melhor pra gente Como sempre Às vezes a gente sonha uma coisa E Deus tem o melhor que aquela coisa pra nós, né? É uma confiança em Deus, plena, né? Hoje, nesse trabalho que eu vivo, quando você disse de sonhos Eu sempre tenho um sonho de que a minha família, o Rogê, o Camilo, o Felipe E quem mais vier Roubar! Quem mais vier, que a gente seja testemunho diante daquilo que a igreja nos pede Por sermos missionários É ser testemunho acima de tudo Testemunho de amor, de caridade, de comunhão, de perdão, de reconciliação De certo, né? De todos esses valores, isso E todos esses valores que hoje faltam aí fora Que a minha família seja assim Mas eu trago também um testemunho em relação à preservação ambiental Tem sonho aí? Eu tenho De visitar lugares que talvez eu ainda não tenha visitado E de poder levar essa natureza tão bonita Como o amor de duas pessoas Hum, eu vou sonhar com você esse sonho Eu tenho um sonho realmente de ir pra alguns lugares aí Que levar pras pessoas se sentirem Não é no sentido do que eu querer visitar A preservação ambiental não é uma visita É uma comunhão com quem está em casa Não, é E traz pra gente, né? É um sonho, hein? É um sonho, hein? Com certeza ele vai se realizar É esse sonho do profissional de Deus, posso falar assim? Marcelo, tem minhas perguntas Tira aí isso Não, eu sou curta Não, eu sou curta Não, eu sou mal A Lini Stock, ela sempre participa aqui Um beijo à Lini Beijo pra você Só pra pergunta pro Marcelo Qual foi o testemunho mais marcante Que ele presenciou na sua vida missionária? Quantos anos de Canção Nova? Eu estou com 15 anos de Canção Nova 15 anos 15 anos de Canção Nova Já deve ter escutado muito o testemunho Já Um testemunho que eu vejo extremamente esse que marcou Até que partiu de nó na Serra da Montiqueira Eu estava gravando a preservação ambiental Eu estava gravando aqui as prelhesas da Serra da Montiqueira Eu estava numa determinada cidade E aí o pessoal daquela cidade falou Marcelo, tem um lugar aqui no alto da Serra Que tem uma fazenda de um rapaz lá De um senhor E dentro daquela fazenda tem uma cachoeira muito bonita E ele sempre deixa as pessoas irem lá Visitar, conhecer e tal Falei, eu estou a cachoeira, mato, tudo Cachoeira, tudo de bom A gente sabe, principalmente quando ela está bem escondida Beleza, pegamos o nosso carro Cinegrafista, as pessoas estavam comigo Subimos um pouco mais da Serra da Montiqueira Não foi fácil chegar lá Eu não estava com um carro adequado Tinha que empurrar o carro Se eu vim com um carro tiré Nossa, foi aquele trabalhão Mas que dá gosto, sabe Fomos lá, chegamos lá Quando chegamos na fazendinha Eu fiz um juiz errado no meu coração Eu achei que aquela fazendinha era do caseiro Por ser uma coisa menorzinha Uma casa mais rústica Por que eu digo que é um juiz errado? Porque a gente já percebe, né E era a fazendinha Muito simples, muito pobre Eu cheguei, estava sendo uma fumacinha e tal E um senhor saiu lá de dentro Com uma calça jeans Uma bruta que era frio naquela época Uma bruta de frio rasgada e tudo tal E eu não me recordo muito bem Eu peço até apertar Eu vou usar um nome fictício aqui Por exemplo, o senhor Antônio Ah, o que é a fazenda do senhor Antônio? Ele é, ele não sou eu Eu sou o Marcelo da Canção Nova e tal Não sei o que que é Quando eu disse para o Marcelo da Canção Nova Aquele homem, o semblante dele se transformou Eu até repio, Paulo O semblante dele se transformou E nos acolheu de uma forma tão maravilhosa Ele acompanhava o que ele falou Aí que está o detalhe Nos levou para dentro da casa dele E o que era para ser uma gravação do Preservação Vental Virou o Deus Proverá Virou o Deus Proverá Traduzido muito bem Entramos para dentro da casa dele Quando você entra na porta da casa dele Tinha o calendário que vai na revista A revista do lado E tinha uma imagemzinha de Nossa Senhora Aparecida E aquilo já me tocou muito E quando eu entrei para dentro da casa dele A casa dele é uma casa muito simples O fogão de nele era dentro da casa dele Uma casa toda enfumaçada Aquelas coisas, tudo assim e tal Um monte de meses e trazendo A realidade da sua felicidade, dos detalhes E a esposa dele estava acamada E espelhou o Guia Frio Lá dentro Frio, estava esperando um carro da prefeitura Para me buscar a esposa dele E eu conversando com ele e tal E eu esqueci a cachoeira Esqueci a máscara e se o preservação Estava tudo camuflado Sabe o que já aconteceu Sentei Não, eu vou passar um cafezinho para vocês E o Sr. Antônio Almano Fictício O Sr. conhece a Canção Nova E eu percebi que na casa dele não tinha TV Aí quebrou meu detalhe Eu falei, o Sr. Antônio O Sr. acompanha a Canção Nova Eu falei, o Marcelo O seguinte Eu conheci a Canção Nova Na casa da minha filha Na minha cidade Eu fiquei lá no final de semana Ali no aniversário dele Ele me contando E eu assisti o final de semana A programação da Canção Nova Minha filha também era sócia E aquilo me tocou muito Porque eu vim fazer tão bem Para a minha filha E eu falei assim Não Aí perguntou para a filha dela Quem que era Canção Nova Ela falou que ela ajudava E falou que queria ajudar também E a filha dele fez o registro dele Ah, é só a sua canção Paula Uma experiência de um final de semana Uma experiência de um final de semana E um detalhe Ele só fica na fazenda dele E na fazenda dele Não pega a Canção Nova Ele não tem televisão Só com a experiência que ele viu De um final de semana Na casa da filha dele Deus tocou de tal forma O coração daquela pessoa Que ele voltou para a fazenda Ele não assiste a Canção Nova Mas ele contribui sem assistir Gente, impressionante E esse eu nunca tinha ouvido Não assiste Mas tem consciência De que a obra Canção Nova É uma obra que faz o bem Para isso ele ajuda Fez bem para a filha dele É o homem escolhido por Deus Para ajudar a pessoa Marcelo Se faz bem para a minha filha Que é a minha filha A pessoa que eu mais amo hoje Nesse mundo Eu quero ajudar Para fazer bem para os outros É o povo escolhido É o povo escolhido São promessas Que não ia faltar nada Para a Canção Nova Marcelo Dica em família A última dica Queria que você pudesse Uma dica sua Para as famílias Que acompanham Sempre em família Diga sempre Para a sua família Que você Os escolheu Para a vida toda É a dica Boa É a dica Palavras de amor Palavras de amor Eu sempre digo Sempre quando o Cleto Que sempre quando me encontro É bom por isso Ele fala assim Marcela Qual que é a primeira coisa Que você fala Quando você acorda E olha para a Camila Bom dia minha rainha E qual que é a primeira coisa Que você fala Antes de dormir A primeira e a última coisa Na verdade Boa noite minha rainha É sério Pode parecer uma coisa De brincadeira Mas eu digo Cada um tem um jeito Oi minha tia Chama o tio de feio Ou feio Ou feio É um tio amoroso Meu tio não é feio Minha tia Um ou outro Chama o tio É verdade Sempre diga Para a sua família Que você os ama E se você não consegue Dizer em palavra Diga em gestos De carinho Em gestos de solidariedade Em gestos de amor Porque muitas vezes Os gestos Dizem mais que as palavras Mas quando você não consegue Expressar em palavras Faça em gestos Se você não consegue Expressar em gestos Faça em palavras Para que o demônio Muitas vezes não coloque Dentro do coração Da sua esposa No seu coração Aquele enfraquecimento Aquela chama Que parece que vai Se apagando Se não aparece Sempre faça Aquele cultivo De gestos de amor De carinho Solidariedade E tudo mais Ótimo Então é isso Queria agradecer Sua presença Marcelo Aqui no Em Família Volte Eu volto Tá combinado? Combinadíssimo Um beijo Para o Felipe Para a Camila Pode deixar Um beijo Para você também Para o Felipe Para as meninas É sempre uma alegria Daqui é só me chamar Que eu venho com a maior Alegria do mundo Então tá convidado Gostou do programa Do Marcelo? Compartilhe Curta aí Entre os seus amigos Vá lá no meu canal No Youtube também Paulo Guimarães Assine Toda semana Tem vídeo novo Para você E a gente volta No próximo programa Foi bom demais Estar com o Marcelo Até o próximo programa Tchau Tchau Tchau